Música Ai, ai que tudo Sete e meia Vamos levantar Minha saranha Oh, o que você faz aqui? Sai daí, sai Sai daí, caramba Sai Vixe Não temos muito pão É o pão que eu tenho É o que eu ganhei lá do Matei Mas dá pra Matar um pouco Pouco A três quilômetros tem um villagerzinho Vamos ver se tem mercado Vamos comprar pão E vamos comer de novo daqui meia hora Vamos recolher essa bagunça Que é todo dia Eu tô cansado já de recolher essas bagunças Ai, ai, vamos Potrô Dormiu bem Porque eu não Mais outro, mais outro Aí está Áustria Daí daqui Quatro dias Alemanha Vamos caminhar apenas 200 quilômetros na Áustria O sol está 175 Para chegar Opa, já foi boa Já foi boa Logo vai aparecer o sol Vamos buscar água para o nosso banho Estamos super atrasados Dez horas agora Aí estamos Águinha Pronto para o banho Essa merda Do painel solar que não funciona mais Só porque a gente fez os cálculos E descobriu que a nossa média Desses cinco dias Tem sido 48 quilômetros Por dia Um dia 62 Outro dia 52 Outro 35 Mas a média 48 Oh meu Deus Eu estava esquecendo já O negocinho para limpar Fica aí Minha acetona Para limpar as As unhas Minha 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 E agora Osaka É pra onde iremos Só que tem esse negócio aí Será que tá fechado, cara? Eu não entendo porra nenhuma E agora? Vamos Ah, meu Deus do céu Eu não tenho tradutor, cara Vixe Maria Vamos perguntar Bom, perguntei pra aquele senhor ali Se a rodovia tá fechada Ele falou que tá Cheio de rocha E não tem como passar Perguntei Não tem como passar com esse daqui Ele falou não Então vamos Não acredito, cara Fechado essa merda Saída Vamos cruzar por aqui Aí Agora voltou a funcionar Olha só o que tinha que fazer Antes eu apertava aqui E dava uma envergada aqui Nos dois lados Ele voltava a funcionar Então Agora ele voltou a funcionar Gambiarra, gambiarra Shopping de viajante Shopping de viajante Compras feitas Não tinha o que eu queria Mas tinha pão barato 60 centavos de euros Leite 75 centavos E pimenta negra Que já tava acabando E ganhamos O que que é isso? Isso aqui é cupom, cara Isso aqui se a gente juntar 10 A gente ganha alguma coisa Depois a gente vai ver Vamos lá Aqui a gente tem que Bom Notícias da tarde Acabamos de completar 30 e 10 quilômetros E a etapa de hoje é pra 40 E não menos que 45 Já que estamos mantendo A média de 48 Então vamos tentar Chegar nos 48 hoje Mas tá tarde Agora são 5 horas 5 5 6, 7 e 8 Não, é muito tarde 42 quilômetros Mais 12 2 horinhas Abri os meus cuponzinhos aqui E só sei que fui lá Perguntar o que que era E daí Troquei um cupom Por um negocinho desse daqui Então hoje a gente vai comer Arroz com isso daqui Vamos economizar Um padrão Não entendo nada E a moça não falava nada De inglês Ai meu Deus do céu Tudo em alemão Essa praga Hora de começarmos a subir montanha Ainda bem que é só 10 quilômetros agora Não entendo nada E aí Cair Bubbles 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 Já não asociam Fique surpresa Aproveitar pegar a água agora porque não sabemos, né? Nos próximos vãos que vamos no Bneu Vilarejo Então se precisarmos de água potável, temos aqui E se precisarmos tomar banho, temos aqui Vamos para Salzburg 99 Uma rodovia só para mim Estamos quase, só mais 5 km Agora são 100 10% Vai que dá Acabamos de completar 42 km Hoje o dia foi mu-mu Não fez calor E... E tudo plano Não pegamos muita subida Nem pegamos subida hoje Meu Deus do céu Por isso que estamos assim Possível lugar para o campus de hoje Vamos ver se conseguimos Pegar água E aí Encerramos o dia com 40 Quase 46 km Temos acesso aqui? Ah, temos ali, ó Show de bola Isso aí, ó Isso aí, ó Isso daqui é frio na sala E trazer o potro não tem como Vamos ver aí Vamos ver aí se temos lugar para acampar Temos onde dormir Aqui mesmo, oxi Vamos pegar água Ixi, Maria Tomar banho nessa água gelada, cara Meu Deus do céu Está trincando essa água Ah, vamos ter que puxar o potro aqui, hein Meu Deus do céu Vamos pegar água Mais outro E... Esquecemos... No mercado não tinha... Tinha cebola Mas só de 5 kg Então... A gente não comprou A gente só tem alho Mas a gente vai rolar Arroz Arroz com o que a gente ganhou ali O negócio verde ali E água fria da puta A gente não consegue pegar água Não tem調ne O que é que? A gente vai rolar Tá vendo ele? Meu Deus, vai ser tenso para tomar banho hoje ai 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 outro falou oi como foi bom carregar as garrafas de água ah agora estou ficando depois de cinco mil quilômetros estou ficando esperto um dia a gente tem que ficar lá ai 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 vamos subir essa pirambeira ali ai 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 so to kill don't worry about me i'll find another place to begin it's overdone I've faith I've faith change my life so know what's up the rest is yet que banho gelado em meu deus do céu ai ai ta gelado na ponta das orelhas nariz eu vou providenciar nossa janta falei que iria fazer arroz mas não vou fazer arroz eu vou fazer macarrão com a especialidade da casa com dobradinha e bacon ultima lata agora são oito horas temos tempo ainda nem vamos usar a luz da lanterna então vamos providenciar a janta e a especialidade da casa vai ser logo ou não vai? olha ai meia hora já esse fogo muito do vagabundo ai meu deus do céu se acendesse duas velas ia mais rápido em ta louco agora a gente faz como pra comprar essa parada aqui a gente faz como? porque a gente o policial arrancou 42 euros da gente era o dinheiro que a gente iria comprar a pirada desse um negócio de fogaredo ai agora a gente vai ter que ir vai ter que ir assim lugarzinho mágico hein porra mas ia ficar feliz se eu tivesse caminhado 48 e não 45 finalmente uma coisinha colorida ai dentro dos meus molhos né só assim pra gente colocar alguma coisa de grátis de grátis só da cor mano, gosto não da vamos colocar mais, vamos colocar tudo isso a cambucinha ta generosa hoje ontem a gente passou fome hoje não passa mais olha isso cara, o que que é um verdinho né da outra cara da especialidade da casa dá até mais vontade de comer ainda acorda pra realidade vamos lavar essa louça vamos organizar essas coisas e ir pro quarto rapidão é toda na já na tarde é é um Transcrição e Legendas Pedro Negri